Música Conversão de busca e apreensão em ação executiva autoriza banco a cobrar valor total da dívida. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Nas concessionárias não faltam opções de pagamento para facilitar a vida de quem quer comprar um carro. Mas é preciso fazer os cálculos e saber se as parcelas cabem no bolso até quitar o veículo. No Distrito Federal, um banco precisou entrar na Justiça depois que o cliente deixou de pagar seis parcelas seguidas. A instituição financeira pediu a busca e apreensão do carro, mas ele não foi encontrado. Na época, o veículo era avaliado em R$ 21 mil. Como não conseguiu recuperar o automóvel, o banco pediu a conversão da busca em ação executiva para cobrar o valor do bem e também o correspondente às taxas e correções monetárias. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal limitou a execução ao valor do veículo. Por isso, o banco entrou com o recurso no Superior Tribunal de Justiça para que o valor total da dívida, cerca de R$ 104 mil, fosse pleiteado na mesma ação. A ministra Nancy Andrigue disse que podem ser penhorados bens suficientes para pagar o valor total da dívida e tudo isso pode ser feito em um só processo de execução. A criação de justiça e independência do Covid-19 A Criação de Justiça do Distrito Federal limitou o valor total da dívida e tudo isso pode ser feito.